E aí galera, o canal Japão está chegando aqui em Nagoya, vocês conhecem essa torre né? É a torre de Nagoya no Central Park, vamos conferir o Halloween de Nagoya Quem não conhece o Halloween do Japão vai conhecer agora A torre de Nagoya A torre de Nagoya A torre de Nagoya Estamos aqui no Halloween de Nagoya, como você pode ver, cheio de barraquinha, comida, bebida A torre de Nagoya A torre de Nagoya A torre de Nagoya A torre de Nagoya É o canal Japão, pegando todos os eventos do Japão A torre de Nagoya